Afastada de TV desde agosto para tratar o mieloma múltiplo, com o qual convivia há alguns anos, a jornalista Cristiana Lobo morreu nesta quinta-feira, 11, em São Paulo. A notícia foi divulgada pela Globo Nervos, onde Cristiana trabalhava desde 1997. A jornalista foi internada no Hospital Albert Einstein no fim de semana e teve seu quadro clínico agravado por uma pneumonia. Cristiana formou-se em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás e começou sua carreira cobrindo política no Estado, até ser transferida para Brasília. Atuou no jornal O Globo cobrindo o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, além da coluna Panorama Político. Passou também pelo jornal O Estado de São Paulo antes de chegar à Rede Globo.